Agora não, não vou atualizar agora não, saudações brothers, continuando o Forza Horizon 4, não peguei as expansões, aliás, a expansão que saiu né, até verificar o nome aqui, me fugiu agora, tô jogando pelo Game Pass, salvo renovado. Feliz Natal cara, Feliz Natal pra todo mundo, hoje é Natal, ano passado eu não fiz no Natal né, aliás, comecei a fazer live o ano passado, poucos dias antes do Natal, fez um ano aí né, que a gente tá fazendo essas lives, e pela primeira vez então, no Natal. Andrezão e aí cara, tava sumido hein, eu sei que você tá no trampo aí né, assim, arrumou um trampo novo, deve tá, mal correria. Tá trampando com o que agora cara, você parou de mandar mensagem, a gente parou de conversar né. Calorzão aqui, muito quente, esqueci de abrir as janelas. Tô baixando sim Renovado, olha aqui ó, Cuphead aqui ó, instalando. O Renovado me emprestou a conta dele, eu não joguei Cuphead né, nunca joguei, vou jogar pela primeira vez, graças ao Renovado. Valeu Andrezão, obrigado cara, Feliz Natal. Compartilha lá por gentileza, ô Lucas, pode deixar que eu compartilho. Ah, tem esse lance aí de Fórmula Drift também. Fiquei um tempo sem jogar cara. Joguei outros jogos de corrida assim nesse tempo, voltei um pouco pro Project Cars, Aceto Corsa também e principalmente Fórmula 1 né. É difícil né, tô ligado que é difícil mas... E aí você vai me ajudar cara. E aí você vai me ajudar cara. A próxima live do Forza Horizon 4 vai tá tudo em português, prometo. Tinha que instalar o pacote lá. Esqueci de dar aquela checada no jogo antes né, é bom fazer isso sempre. O ventilador tá ligado cara, eu vou ver se até março e ano que vem eu consigo um ar condicionado cara. É... Não rola ficar com essa... Que feroz né, não rola ficar com essa... Esse ventilador na cara né, tá aparecendo na câmera ainda. Se eu chamar alguém pra bate-papo, o ruído fica muito forte no fone da pessoa né. O ruído do ventilador no fone de ouvido fica pior do que ele realmente é né. É... Saca, fica muito ruim. Achei difícil esse início. O OneDrive ligado aqui aí não dá né. Ele sempre liga automático. Vamos ver se fica bom agora. Vou tentar mais uma vez. Vou tentar mais uma vez. Fica bem difícil. Fica bem difícil. Valeu Lucas por compartilhar lá. Valeu Lucas por compartilhar lá. Diminuí essa dificuldade aí da CPM, tá foda. Nossa, aí tá inexperiente hein. Ah, não vou diminuir mais do que isso não. A gente tem que combinar Lucas né. Mas é questão também de atitude né. Igual... A gente acabou lá de conversar no grupo. E aí né, vai ser live de que hoje. O Wanderson sugeriu corrida, sugeriu Forza né. Ele falou Project Cars ou Forza. Eu falei ah, vamos de Forza hoje. O Horizon. Tudo no projeto de Stevenエ Ribeiro. Olha aqui. Apicelou, estou construído tudo. Bem Cecília, não vou me fazer. Tepe. Na frente da CPM. Perιο Bridgência Likelyapy. Feliz A但是 aqui. Aấtivamente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem gente que tem birra com o Natal, né, Marcão? Eu acho bem de boa. Nossa, eu perdi muito ponto de habilidade. É, tem que ficar de olho. Tchau, tchau. Vamos diminuir um pouquinho aqui. Bitrate de vídeo. Dá uma piorada assim na qualidade. Mas vai ficar melhor aí. Tchau. 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 Se der errado aí sim, eu dou um jeito de cancelar o download aqui, cara. Tchau. 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 Eu acho que melhorou, né? isso aí não cortou o rewind agora que é isso será que é o que tirei não não tirei não tá ruim tá meio bagunçado aqui vamos adentrar eu vou tentar de novo sabe rapaziada feliz natal eu tenho que ir lá nos jogos então né cara o louca você tava falando da live do setup um dia eu vou fazer a live aqui do a live da biblioteca de jogos também né de repente até na mesma live cancelar cara pausa a instalação e depois eu volto é que ficou tranquilo mas piorou o marcão ficou tranquilo voltou a piorar o carro é difícil a rali né cara um rali praticamente é um carro de rali né mas aqui é asfalto não é com um gênero e aí 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 É, dá pra aumentar essa dificuldade aí Pelo menos pra essa corrida 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 Vou deixar no 1800, isso aqui é um número aqui do bitrate Uma taxa aí, né A DLC é essa aqui, Fortune Island Não deu pra pegar ainda Tem alguma coisa aqui, mas tem várias coisas que eu não peguei ainda de prêmio Tingo! 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 Hello! Tingo, Tingo! Tingo, Tingo! Entra touched on that Eu sou brasileiro, eu falo português. Mais um aqui bem perto. Perder tempo não né, vamos para os eventos. Você chegou em seu destino. Será que ele vai estar bom para o evento ou jipe? Talvez é melhor jogar para cá. O bate-papo, vai ficar muita informação conflitante. Deixando-me a gente. 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 Nossa, cobi dois jipes. Dois. 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 Não sai muito da trilha Quem tiver o game aí Animar a fazer um lobby Eu me timei né O pessoal tá jogando outras coisas agora Tá no Game Pass né Qualquer um aí que acima Pode baixar Apenas favor Puxa Apenas falo Apenas faz Apenas falo Rosana Lucena Imagine Nada de mito Sou normal Mas obrigado aí Pelo elogio Pretendo pegar sim, Renovado Está difícil Tem que juntar uma graninha Porque tem que vir com a TV Aproveitar o 4K A resolução Colocar inexperiente Gostei desse Jeep No gelo Não tem que vir com a TV Não tem que vir com a TV Não tem que vir com a TV Difícil segurar esse bicho Difícil segurar esse bicho Não tem que vir com a TV 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 Azira Taylor Olá, bem-vindo Iago E aí, seu Mito O pessoal não animou a jogar online Eu chamei lá no grupo Tingle Tube Azira Taylor E aí, seu Mito 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 E aí, skype E aí, seu Mito Adoro E aí, sua Mito Fim Ah, isso aqui é chato Procurar alguém Procurar aquele carro ali, né? Acho chato Oh, good, you are 80 years old, so young I think you are the younger person to ever send me a message At least here on YouTube Vou ficar fazendo corrida Ganhar mais uns pontinhos aqui, né? Tem que ganhar mais a pontuação aí pra fazer... pra ir pra primavera, né? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Corrida de rua Ô, Leandro, você tava jogando Mortal Kombat, cara? Fiquei até com medo de desafiar Em 100 metros... Eu tenho que jogar ele de novo, cara, o modo arcade, pra ver se eu pego aquelas conquistas que eu te falei, sabe? Eu completei o Mortal Kombat 2 e o 3 e não liberou conquista A do primeiro sim O que era bugado antes, né? Eles já corrigiram Recalculando route Eu tava fazendo corrida pra... 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 pra primavera Fazer um... fazer um... outros tipos de missões vai dar certo também, ó Nossa, e a água completou, cara, chorou? Chorou? Hum... Jameson... Que legal... Que legal... Que legal... Que legal... Ah, o Offington Way Horse... Essa coisa é incrível... Que legal... Que legal... Conseguiu zerar só o 2... O primeiro eu acho que é o mais fácil, Leandro... O primeiro, pegar o Sub-Zero ali... Ficar congelando... Bom, é que chega no Shang Tsung, né? Mas... Mortal Kombat, eu acho que tem um lance assim... Parece que cada vez que você... A medida que você vai tentando... A máquina... A máquina fica... Fica mais fraca, não? Fica mesmo... Quintaro... Quintaro... Quintaro deve ser mais difícil que o Shao Kahn, né? O Shao Kahn do... Mortal Kombat 2... E aí, atropela esse pessoal? Ah, nem vai ali Tem uma plaquinha bem aqui Mas deve ter um outro jeito Daqui a pouco a gente chega na primavera Talvez na próxima live Hoje eu vou estar na primavera Obrigado pessoal, valeu pela companhia Feliz Natal Merry Christmas You have arrived at your destination Eu falei no primeiro mortal No primeiro mortal combate Com o Sub-Zero Você usou o Baraka no 2 Carregando aí Estranho Não lembro de ficar travado assim O que foi o meu son? Não lembro de ficar travado assim E aí Eu sou o meu sonrdanel Eu sou o meu sonrdanel E aí E aí Eu sou o meu sonro Estou tendo um probleminha aqui, aquela probleminha de queda, a live não está tão fluida. Não, mas olhando aqui pelo YouTube, ela está até fluida. Vou parar de mexer nisso, deixa desse jeito aí que está. É a minha rádio favorita, quando tem música clássica, geralmente é a que eu mais gosto. Eu amo essa música clássica clássica. A música clássica 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 cláss Corrida de rua, né, então tá passando o carro aí. Na contramão, né, o lado oposto do que a gente tá correndo, essa aqui até que tá tranquila. Ah, foi só falar, olha. Ó, muito foda, cara. Pô, esse jogo ficou muito foda. Pra ir rápido no modo aí carreira, né, não quero repetir corridas inteiras, então... Uma vez ou outra, rola usar o Threshback, né, quem não usa, né. Ó, acho que vai ser a primeira vitória da live. Boa. Ô, Lucas, e aí, Lucas Reis? É, esse lance de passar a conta, eu tô com muito medo também, nem a questão do cara que eu tô passando a conta. Quem pode ver isso, interceptar, né, usar de maneira errada aí, cara. Sei lá, tô meio paranóico com isso aí. Você consegue alguém pra compartilhar, Lucas? Olha, mais 25 mil pra ir pra primavera, não falta muito, não. E aí, Lucas Reis? Trocar de carro, né, trocar de carro. Acho que tem que voltar aqui pra poder trocar de carro. Ah, e aí, ó, pra Fortune Island, né, que é o DLC. Ah, vamos fazendo o tour aqui, né, lancei aí fazendo corrida, cara, pra conseguir essa pontuação. Não quero ir atrás daqueles coletáveis agora, não. Por que que eu tenho essa sorte, Leandro? Eu tava querendo jogar o Mortal Kombat 10 com o pessoal. Ele entrou esse mês no Game Pass, é outro jogo aí que muita gente tem acesso. Dá pra fazer um lobby bom. Corrida anterior, né, antes de eu começar essa corrida anterior, faltava 32 mil, agora tá faltando 25. Daqui a pouco, talvez nessa live aqui, a gente chegue na primavera. Nossa, tava difícil ali, eu quero essa skill point aí. Aonde que pega. Tô meio, tô desfamiliarizado com... Não é isso aqui não, isso aqui é prêmios, né. Tô desfamiliarizado com o Meru, fiquei um tempo sem jogar o Horizon 4. Será que, será que é no Home? Deixa eu pôr lá. Tem uma habilidade aí pra pegar. Tem uma habilidade aí pra pegar. Eu tô ligado que você é pro player, viu, Leandro? Tô até com medo. Vamos trocar de carro, né. Vou pegar a McLaren do Senna. Pode ser que ela esteja muito zoada, né, no... No gelo. Ela tava na live anterior, teve uma que não dava pra correr com ela. Acho que não vai dar aqui, cara. Vamos tentar, talvez as condições estão melhores agora. O Flávio, o Fischer Creed, são bons no Mortal Kombat também, assim como no Injustice, né. Os personagens da DC. O Caio também, né. O Delta é fera no Injustice. Tirar a embreagem. O carro é sendo automático. É... Não... Não vou conseguir dirigir esse carro. Esse gelo aí, né. Vou tentar de novo. Não é Mortal Kombat, mas é difícil. Leandro. Essa neve aí. Aqui no Ajuste. Aqui no Layout. Tchau. OK. Música Esse carro aqui não vai dar não, cara. Esse carro aqui é pra dirigir na primavera, no verão. A máquina vai saber dirigir, né? Eu não. Vamos pegar algum off-road mesmo. Ou alguma coisa mais robusta, né? Mais lento, mas mais robusto, assim. Fazendo o tour aqui. O que é? O que é? O que é? Boa de dirigir, assim, numa situação não de corrida, né? Mesmo aqui no gelo. É pra divertir, ó. Em 400 metros, você vai chegar em seu destino. Você já chegou em seu destino. Ah, porque você é tão bom com Johnny Cage igual você era com o Guille, né? Num Street Fighter, entendi, cara. Oh, boa pergunta, Lucas Reis. Mas aí depende da situação, né? Tipo, aí no gelo, no gelo, é melhor pegar um carro mais robusto, assim. Ó aqui, ó. Esse aqui, provavelmente, que tem esse... Quando tem esse símbolo aí, é porque... Ele é... É pra essa situação de gelo, ó. Vamos pegar essa... Eu vou tentar esse aqui, ó. A Ford. Eu gosto muito de Fórmula 1, né, Lucas? É o carro que eu mais gosto de pilotar. Fórmula 1. Acho muito massa. Então, o Fórmula 1 é bem rápido, né? O carro mais rápido aí que tem no mundo. Ó, esse aqui tá melhor ainda. MG. Vamos com esse. É, né, Leandro? Esse dia vai chegar, então, né? Ventilador. Doando meu cabelo. Não vejo a hora de pegar um... Ar-condicionado. Portátil mesmo. Acho que eu vou pra última corrida. Domingão, não, né? Natal, né, gente? A família tá chegando aí pro almoço. Vou pedir licença, né? Daqui a pouco. E mais tarde eu volto aí. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.